Comportamento Combate ao bullying Foi necessária a criação de uma lei? O artigo escrito por Nelson Pedro Silva e Tassiana Carli analisa a criação do Programa de Combate à Intimidação Sistêmica, bullying, que passou a vigorar no Brasil. Todo o conteúdo está disponível no site da revista Então, vamos lá.